Belezinha galera, mais uma vez a Luiz e o Neto na área hein, e é isso aí galera, a música de hoje, Wesley Safadão, é isso aí galera, ressaca de saudade, sucesso, se gostou curte, dá aquele like maravilhoso e se inscreve galera. Belezinha galera, ressaca de saudade, Wesley Safadão, se gostou não esquece hein, dá o like, valeu galera. Desvalizei, mas não vou responder, da minha boca não vai ouvir nada, até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara, você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai vir, vai ser difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você. Bem, na minha vida você não merece saber, e mas se o seu telefone tocar, lá atrás fez o quarto da manhã, eu não voltei atrás, eu já bebi demais, passa o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez. Vem, é isso aí galera, não esquece, gostou? Dá o like e se inscreve aí galera. Vem, é isso 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 aí. Vem, é isso aí 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 Vem. Vem. Vem, é isso aí Vem, é isso aí